A polícia prendeu ontem à noite dois assaltantes acusados de arrombar carros em Fortaleza para roubar material eletrônico como notebooks, celulares. Acompanhe na reportagem de André Alencar. Eram seis e meia da noite quando o dono deste veículo tomou um susto ao sair de uma padaria no bairro Alagadiço Novo. Vários equipamentos eletrônicos tinham sido roubados, mas ele não entrou em pânico. Sem querer se identificar, contou como conseguiu recuperar tudo. Acontece que esses equipamentos, eles têm um sistema de monitoramento via GPS. E eu estava com o meu iPhone no bolso, né? Foi algo que eu não deixei no veículo. Imediatamente eu liguei para o Honda, o Honda compareceu na padaria, pediu autorização ao CIOPs para poder se deslocar, sair da área. A perseguição terminou na aldeota. Quando perceberam que seriam pegos, os ladrões ainda chegaram a abandonar o carro. Mas não teve jeito. Anderson de Oliveira Silva, de 20 anos, e Edson Costa, dos ex-filhos, de 25, foram trazidos pelo Ronaldo Quarteirão, segundo o distrito policial na aldeota. Além dos notebooks, foram encontrados celulares, documentos, equipamentos para roubar carros, moedas e esta nota de 100 euros. A polícia quer saber agora se a dupla faz parte de uma quadrilha especializada neste tipo de crime. A suspeita é que os dois estejam envolvidos em uma série de arrombamentos de veículos na semana passada. Em todos os sete carros, existiam materiais eletrônicos. Desde o dia 14 que a gente tem a placa desse veículo em mãos. E pode estar associado a eles. Se não a eles, há pessoas do mesmo grupo que eles, da mesma quadrilha. Bom, eu converso agora com o editor de polícia, Fernando Ribeiro. Bom dia. Esses dois acusados, eles realmente fazem parte de uma quadrilha ainda maior? Bom dia, Joana. Realmente, essa é a informação que a polícia está trabalhando. Na verdade, essas duas pessoas foram presas graças, na verdade, à tecnologia. Foi feito o rastreamento, o acompanhamento. A vítima teve, assim, a sensibilidade de ligar para o Honda. Rapidamente foi feito o acompanhamento através de GPS. E os dois foram presos aqui na aldeota. E, na verdade, temos realmente essa informação de que eles fazem parte de uma quadrilha. Até porque, na semana passada, sete veículos foram arrombados no estacionamento de uma faculdade aqui na aldeota. E todos eles tinham notebook dentro. Então, a informação que se tem é de que é uma quadrilha maior e que eles devem ter algum tipo de equipamento que consegue detectar que dentro daquele veículo há um notebook. Bom, Fernando, como é que foi o plantão de ontem para hoje? Mais alguma ocorrência aqui em Fortaleza? Nós tivemos, na verdade, dois acidentes graves durante a madrugada, a noite e a madrugada. O primeiro foi na CE040, em Beberibe, no quilômetro 80. Francisco Fabiano Gomes, 27 anos. Esse cidadão, ele foi morto, foi atropelado por uma topique e morreu no local. Posteriormente, nós tivemos outro acidente também em rodovia estadual, na CE060, em Guaiúba. E uma pessoa de 29 anos, Antônio Galeno Andrade de Holanda, foi colhido por um arranja, foi atropelado, morreu e arranja em seguida capotou. Bom, e uma idosa foi presa em Acaraú, no litoral oeste. Ela costumava fazer empréstimos bancários em nome de outras pessoas. Fernando, como é que a polícia descobriu? Esse foi um trabalho do Ronda, do quarteirão, lá em Acaraú, e também um trabalho conjunto, inclusive com as instituições bancárias. Noemi Bezerra da Silva, uma senhora de 62 anos de idade, já havia feito um saque anterior na cidade de Trairi. Ontem foi até Acaraú, tentou fazer um segundo saque bancário, na verdade empréstimos fraudulentos, e foi presa. E tem a informação de que em janeiro ela havia sido presa em Sobral, praticando o mesmo tipo de ilicitude. Ok, Fernando. Obrigada pelas notícias de polícia. Obrigada pelas notícias de polícia.